Olha, três bandidos acabaram de ser presos pela polícia militar horas depois de arrombarem e roubarem um restaurante no setor Nova Suíça, aqui em Goiânia. Os criminosos cometeram crime ainda de madrugada e aprontaram uma quebradeira no local. Larissa Dourado está agora ao vivo na Central de Flagrantes e tem os detalhes desse caso pra gente. Larissa, é com você, minha querida. Exato, viu, Manoela? Nós estamos aqui com as equipes do 6º Batalhão que já estavam finalizando o serviço, inclusive, e acabaram dando de cara com essa informação a denúncia de um vigilante desses três suspeitos. Inclusive, um deles, Manoela, tem 14 anos, participaram desse furto e ainda arrombaram, causaram um estrago nesse bar e restaurante na região do setor Nova Suíça. Salve, vou conversar aqui com o Sargento Aguiar, que está à frente desses trabalhos junto com seus companheiros. Bom dia pro senhor, Sargento. Conta pra gente como é que vocês souberam desse crime e por volta de que horas? A equipe de área, em determinação do comandante do batalhão, estar atenta à questão dos furtos e estabelecimento comercial. Por volta das 5h40, foi empenhada pelo COPOM para atender um possível furto com arrombamento ao estabelecimento comercial ali no setor Nova Suíça. Ao chegar pelo local, a equipe deparou-se com o menor saindo do estabelecimento e, logo de prontidão, a equipe indagou esse menor, o que ele estava fazendo no local. E ele respondeu que, juntamente com alguns companheiros, havia sido convidado a furtar ali aquele local. Ao chegar ali, ele também relatou pra equipe o nome de um deles, sendo que esse indivíduo possui várias passagens pela polícia e é conhecido das equipes do local. Vou pedir pro Sérgio Márcio, viu, Manonel, mostrar pra gente que ali em cima da viatura tem alguns pertences celulares que foram furtados e algumas armas, uma faca, uma serrinha, um alicate. Esse material foi utilizado pra arrombar, porque a gente vê nas fotos que foram tiradas no local, que eles destruíram ali a entrada, uma grade, inclusive, que tinha na pó. Positivo, é isso, positivo. Inclusive, de acordo com o menor, foram furtados ali seis celulares, dois notebooks e algumas garrafas de uísque, né? Porém, a equipe aí conseguiu lograr êxito aí, recuperar algum desses objetos aí e capturar os indivíduos que foram, tentaram evadir-se, né? Já foram encontrados na quarta radial, né? Lá no setor Pedro do Vico, encontrado na quarta radial e a equipe conseguiu aí lograr êxito em capturá-los. E agora os próximos procedimentos é pra fazer essa apresentação na central de flagrantes. Positivo, né? O procedimento é trazer aqui pra CGF e apresentá-los à autoridade policial para que sejam procedidos aí os devidos procedimentos legais. Muito obrigada, viu, sargento? Parabéns ao senhor e toda a equipe aqui do 6º Batalhão, viu, Manoela? Então, uma informação de última hora com exclusividade aqui na tela da Record. Obrigada, Larissa, pelas informações ao vivo pra gente. A bandidagem tá agindo, mas a polícia tá atrás sempre, né?